Está viva, ao vivo. Bomsoir. Bomsoir, Instagram, Facebook. E aí, turma? YouTube. Quem que está assistindo a gente hoje? Quem que já está aí nos assistindo? E aí, quem está? E aí, turma do Instagram? Mariana, Diana, Savato, Le Monde? Gabriel, bomsoir, Gabriel. Je vais bien, et vous? Adriana, salut, Adriana. Ça va, mes amis? Quem mais está entrando? A Bruna. Aqui, a Leandra. Salut, Leandra, ça va? Abelzinho, bonsoir. Je vais bien, et vous? O Marroque, Leandro, Portugal. Cucu, Adriana. Quem mais? Calme, bonsoir, bonsoir. Insta, Danati. Vanessa, bonsoir. Ça va? Saint-Étienne. Olha o Gabriel falando de Saint-Étienne. Raimundo, bonsoir. Raimundo de Joanópolis. Adri, bonsoir. Cielma, bonsoir. Muita gente. O Veni, bonsoir. Ça va? E aí, como vocês estão, de coronavírus aí, de... De quarantena. Edson, bonsoir, Edson. Ça va? O Edson está aqui no Facebook. Priscila entrou. Vinícius, bonsoir. Arminda, bonsoir. Quem mais aqui? A Rosa. Salut, Rosa. José Renato. Bonsoir, Heloísa. Joana Carla. Quanta gente. Debbie, bonsoir. Jonathan. Vinícius. Joana. Bonsoir, salut. Coronel Bubanja. Bonsoir. Três, très bien. Angela, bonsoir. Angela Rezende aqui no Facebook. Bastante gente entrando. Sérgio, salut, Sérgio. Jonathan, salut. Céminha, bonsoir. Céminha, bonsoir. Janderson, bonsoir. Sérgio. Ótima, bonsoir. Camila. Francisco de João Pessoa, Paraíba, bonsoir. Ça va et toi. Adude entrou. Edelweiss, salut. Mariana, bonsoir. Bastante gente, hein? Aqui a Angela. Très bien, Belzinho. Très bien. A Mirian, salut. Filho do Rei, bonsoir, filho do Rei. Ça va? Eu nunca lembro o nome dele. Eu lembro o filho do Rei. Tenho tido ótima experiência no canal. Ah, merci. Que bom que você tá gostando. Fico feliz em saber. Fico feliz. Toujou, chê, moi. Je sois, Sérgio, Mampo. Raleu, supermachê. Oui, moi aussi. Je ve bien. Luiz Gustavo. Maria Aparecida. Cidinha. Salut. Cidinha Aventura. Ça va? Sônia. Sônia Favareto. Minha aluna também. O Júlio. Gabriel também aqui. Entrou. Quanta gente. Carlos. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Aí, ó. Tem gente falando do Belém do Pará, Niterói do Rio de Janeiro. E quanta gente. E a turma aqui, ó. Já teve gente que falou que tá na França, da Paraíba, João Pessoa. Onde mais vocês estão falando? Carlos. Bonsoir. Ó, gente. Aqui tá o material de hoje. Já tá aqui nos comentários. Pra vocês baixarem e acompanhar. Salve, Marli. Ça va? Vinhedo. Tertinho aqui. Jelene. J'ai oublié de nouveau la clasière. Mais c'est pas possible. Comença. Naná de Niterói. Resende. O Acre. O Veni é do Acre. Très loin, Veni. Quem mais? A Vilma. Bonsoir. Nous sommes confinés à la maison. D'accord, Abelzinho. Bonne nuit pour vous. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Então, ici et là plus. Nous avons une panne d'électricité. Ça va, panne d'électricité? Acabou a luz. Não? Então, espero que agora esteja tudo bem. Angela. J'ai oublié de Portugal. Ah, là, Leandra. Angela. J'ai oublié de Portugal aussi, hein? E aqui, gente, tem o material pra vocês baixarem no Facebook também. A turma que tá no Instagram, tá na bio. O material tá aí, gente, pra vocês. Não esqueça de pegar. E hoje a gente vai ver, eu resolvi escrever pra vocês, o João da Moca. Ampelouin. Oui, tout à fait, Luan. Eloisa Petrópolis. Adoro Petrópolis. Ione, salut. Nick, Minas Gerais. Gosto também de Minas Gerais. Aliás, viajar é tudo de bom, né? Qualquer lugar que você vai viajar é bom. Não é verdade? Ah, a Rafa. Rafa Lima entrou. Bonsoir. Lazari entrou. Elder. Mante de gente. Elton. A Janicler. Aqui, Cucu. Paula. Savá. Beache. Nick Ellen, Minas Gerais. Regina, Goiânia. João Adriano e Mococa. É, inteiro é de São Paulo, né? Mococa. Trê bien. Então, não esqueça de pegar o material para a gente poder começar. Eu pensei em falar para vocês hoje. A gente está começando. E quem lembra é que hoje a nossa amiga Maraísa não está aí. Mas lembrar, ó. Hashtag QFF, sou aluno. Quem é meu aluno? Hashtag QFF, sou fiel. Quem está sempre me seguindo. E hashtag QFF, primeira vez. Quem está entrando a primeira vez. Mas as minhas internets parece que não. Ah, a Nick, ela gosta das minhas lives internets. Mas não é, Nick. Tem muita gente fazendo live, né? Então, a internet não dá conta, né? Boa noite. Campo Grande, Rio. A Janice. Bom soar. Então, é isso que acontece, né? A Gisele. Angolana. Ah, você é de Angolana? Angolana? Tu vai falar francês? Trê bien. Gisele Lourenço. Regina, sou fiel. Merci. Marli. Internet ruim aqui. Olha lá. Marli também falando que a internet ruim está ruim lá na casa dela também. Aqui é Silene. Gema Pere Silene de Curitiba. Da Cor. Silene, que está no Facebook. Então, vamos começar, gente? Então, eu escolhi esse tema, assim. São expressões que vocês podem usar com o verbo avuar. Eu fiz só dois verbos. Tem muita expressão. Não ia adiantar dar tudo que vocês vão guardar. Então, eu resolvi dividir. Ou a gente vai fazer do verbo avuar, que é um verbo irregular, é um verbo que todo mundo aprende logo de começo, que é o tenho, né? E também do verbo mettre, que é por colocar. Então, vamos lá? Vamos começar, gente? A Mônica é a primeira vez. Bienvenue, Mônica. Eliane entrou. Bonsoir, Bonsoir, Eliane. Certo? Vamos lá? Bonsoir. 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 Então, vamos lá. Então, o primeiro verbo que eu pus aqui é o verbo avuar. As expressões que vocês podem usar com o verbo avuar. Quando você quer falar em português. Ah, eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou com fome, eu estou com sono. Em francês, você vai usar o verbo avuar. Você vai falar, eu tenho frio, eu tenho fome, eu tenho sono. Então, vai ser avoir suave, que é ter sede. Avoir fan, que é ter fome. Avoir sommet, ter sono. Ou estar com sono, né? Então, eu pus o exemplo aqui. Je suave, je sommeille. Eu estou com sono. E você pode pôr também assim, ó. Marie a fan. Marie a fan. Então, Marie está com fome. Ah, português é fácil. O João Desson está falando fácil. Então, o francês é fácil para você também. Vambora, é parecido. Diego, bonsoir, Diego. Mateus, bonsoir. Então, ó, com o verbo avuar, vocês falam, eu tenho que estou com sede, com frio, com fome, com calor, né? E aqui, ó, avuar froid. Eu estou com frio. Avuar cho, estou com calor. Então, você vai falar, je cho. Então, não se esqueça. Quando você for falar que eu estou com calor, com frio, com fome, é o verbo avuar que vocês têm que usar. Tá, có? Depois, quando você vai falar que ela está com dor em algum lugar do corpo, também é o verbo avuar que vocês vão usar. Então, você vai falar, ó. Avoir mal. Avoir mal significa estar com dor. Aí, você vai especificar a parte do corpo que você está com dor. Então, você vai falar, je m'ala la tête. Je m'ala la tête. Então, ó. Je m'ala la tête. Então, eu estou com dor de cabeça. Depois, je m'ala la tête. Então, dente em francês é feminino. É la tête. Então, je m'ala la tête. Ou je m'ala la tête. Estou com dor de garganta. Ok? E aí, eu coloquei um aqui pra vocês verem. Avoir mal au cœur. Não é dizer que você está com dor no coração, não. Quando você fala assim, je m'ala la tête. É que você está com problema no estômago. Você tem a vontade de vomitar. Então, avoir mal au cœur é que você está ruim no estômago, tá bom? Não é que você está com dor no coração, não. Então, eu coloquei aqui só pra vocês gravarem que não é o pé da lei pra essa daqui, né? Depois, ó. Fora de ter frio, calor, dor. Quando você fala assim, eu tenho uma dúvida. Então, avoir de doute. Avoir de ter dúvidas. E aí, você tem que lembrar uma coisa. Doute, em francês, é masculino. Então, você fala assim. E lá, en doute. Atenção, hein? E lá, en doute. Então, eu tenho uma dúvida. É, né? Essa é interessante, né, Janderson? Avoir mal au cœur. Nunca mais que eu vou esquecer. Então, não se esqueça. Dúvida em francês é masculino. E lá, en doute. Ou j'en doute. Ok? Depois, quando você quer falar que você vai ter sorte. É avoir de la chance. Avoir de la chance. E aqui no material que vocês têm aí pra imprimir, eu pus várias frases pra vocês gravarem também, né? Então, eu pus assim. Jeanne a de la chance. Jeanne a de la chance. Então, jeanne tem sorte. Il a trouver un nouveau boulot. Il a trouver un nouveau boulot. Então, pra quem não sabe, boulot é uma gíria pra falar trabalho. Então, você pode falar assim, ó. Il a trouver un nouveau travail. Travail é a palavra trabalho. Mas, hoje em dia, é muito usado o boulot no lugar de travail. Então, eu pus aqui pra vocês também aprenderem essa gíria, né? Então, jeanne a de la chance. Ele tem sorte. Jeanne tem sorte. Ele encontrou um novo trabalho. D'acord? Depois, eu coloquei aqui pra vocês. Avoir acte de. Avoir acte de. E aí, é estar ansioso. Ansiosa. Então, ó. Il a acte. De te revoire. Então, eu tô falando. Ele está ansioso pra te ver. Então, avoir acte de. Depois, eu sei aqui, ó. Avoir acte. Avoir acte. Avoir acte é ter vergonha. Certo? Certo? Então, eu escrevi um exemplo aqui. Eles ont. Ont. De leur. Situação. Então, aí eu tô falando que eles têm vergonha da situação deles. D'acord? Então, eles ont. Ont. De leur. Situação. E aqui, no finalzinho. Avoir. Então, eu escrevi uma frase que muitas mulheres têm medo, né? Então, você fala assim. Eu falaria assim, né? Eu perco de cafar. Eu perco de cafar. E você? Então, eu perco de cafar. Cafar é barata. Então, eu tô falando. Eu tenho medo de barata. E vocês? Né? Eu perco de cafar. Eu vou. Certo? E aí? Alguém tem alguma dúvida aí? Ei, de novo. Acho que tá parando os comentários do YouTube hoje. Que nem semana passada. Camila, se tiver alguma coisa aí do YouTube passar pra mim, passa pelo Facebook, por favor. Bonsoir, Denise. Denise, ela habita São Paulo. Denise habita São Paulo. Sabia? Ah, agora entrou. Ô, Janderson. Per, per. Per, per. Medo. Per. Pai. Diferente, né? Per, per. Messier, agente. Eu vejo, fala um no lugar do outro. Quem, Messier, agente? Não entendi, Janderson. Repete, s'il vous plaît. Bomsoir, Maurício, ça va? Annelie, salut. Bomsoir, Annelie, ça va? Depuis le Canadien? João Adriano, je perd. D'Aranier. É assim, olha. João, vou pôr aqui, ó. Ah, vou pôr mais sabacão aqui, a turma não vai poder ver. Peraí. Já mandou o Facebook e não vai ver. Ele tem medo de aranha. Então, ó. Je perds. D'Aranier. Tem medo de aranha. D'accord. Francisco João Pessoa Paraíba. O mais perfeito se existe em francês e como se usa? Merci. O mais perfeito que nem em português. Eu tinha dito, eu tinha ido, eu tinha feito. No mesmo momento que você usa em português, você usa em francês. Não tem diferença. Bonsoir, Cláudio, João Adriano, D'Aranier. D'accord? Então, vamos lá. Depois do medo, é quando a pessoa tem razão e quando ela não tem razão. Então, vamos lá. Eu ajudo-lhe, Annelie. Querendo a temperatura, amor, real? E faire encore quoi? Alors, então, ó. Avoir raison. Avoir raison. É ter razão. Então, o exemplo. Vous avez raison. Eles são competentes. Eles são competentes. Então, você tem razão. Eles são competentes. Vocês têm razão. Não tem razão. de parler francês. É pas possível. Agora, quando você está falando que a pessoa está errada, você vai usar o avoir tort. Avoir tort. Então, o mesmo exemplo. Vous avez tort? Ils ne sont pas competents. Vous avez tort? Então, quando você está errado, vous avez tort? Tu as tort? Certo? Kleber. Salut, Kleber. Tu es arrivé à l'étarra, Kleber. Você chegou a travar. Depois, ter tempo. Ter tempo. Para fazer alguma coisa. Então, nesse caso é avoir le temps. Avoir le le temps. Então, ter tempo. Mas, no francês, tem o le no meio, né? Então, vous avez le temps de me recevoir. torre. Então, você tem tempo de me receber? Vous avez le temps de me recevoir? Torre. Isso, Júlio. Avoir torre. Estar enganado. Estar errado. Vous avez torre. Por exemplo, se você dá uma opinião, fala, não, mas aconteceu assim, assim, assim. Não, 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 não. Vous avez torre. Você não pode começar. Então, você está errado. Não foi assim. D'accord? Sônia, salut, Sônia. Ah, est-ce que tu peux écrire avec une lettre plus grande? D'accord, Sônia. Então, avoir retort é ter tempo. Depois, olha, um que vocês sempre me perguntam, que é o avoir besoin de. Inclusive, eu fiz um vídeo no YouTube só falando do avoir besoin e avoir envie, quem está lá no canal, hein? O avoir besoin é ter necessidade de alguma coisa. Então, eu fiz um exemplo. J'ai besoin de trouver um novo boulot. Então, vocês vão esquecer mais do boulot, hein? Então, eu estou precisando encontrar um novo trabalho. necessitando de alguma coisa, tá? E aí, vocês têm o avoir envie de. Aí, é o ter vontade de alguma coisa. Bonsoir, Sueli, ça va? Então, gente, o avoir envie, por exemplo, eu escrevi aqui, ó, j'ai envie de monia gênero. Então, eu estou precisando viajar, estou com vontade de viajar. Aí, não é uma necessidade, né? Je besoin é uma necessidade. Je envie, eu estou com vontade de viajar. Evo, o que vocês estão querendo fazer? j'ai besoin de parler francês. D'accord, Rosabita? Ela a besoin de parler francês. D'accord? Então, avoir envie de, ter vontade de alguma coisa, avoir besoin de, estar precisando, ter necessidade de alguma coisa. D'accord? J'ai envie de sortir. Todo mundo, todo mundo envie de sortir. Cláudia? Agora, tem uma expressão aqui, olha, não sei se vocês já conhecem, se alguém recebeu um convite em francês para alguma coisa, tem essa expressão no convite. Então, vamos lá. Qual que é a expressão? A seguinte, chama avoir lieu avoir lieu que significa avoir lieu de realizar alguma festa, realizar algum evento. Então, por exemplo, la réunion doit avoir lieu aujourd'hui. Então, a reunião deve acontecer ou deve se realizar hoje. Então, quando for casamento, por exemplo, vai estar escrito assim, le mariage, aí o verbo avoir vai estar no futuro para ralier le trois mai, por exemplo. E aí, vem o lugar também, né? Trois mai, à la mairie, de Lyon, que besoin d'étudier plus, d'accord. Jean Dessau, non, learn French, non, je n'accepte pas. Aprendre le français, oui. Depois, uma outra expressão. Vocês viram que eu falei que eu tinha medo de barata, né? Então, existe uma expressão assim, olha. Pour moi, elle est bizarre. Bizarre. É avoir le cafard. Avoir le cafard. Então, avoir le cafard signifique quando você está chateado, deprimido. Então, você fala assim, c'est normal, pas pour moi, pra mim, não. C'est normal d'avoir Ah, non, pardon, pardon, pardon. Não, não, é diferente. Je le cafard aujourd'hui. Je le cafard aujourd'hui. Então, no sentido que, ah, eu estou chateado, oh, eu estou triste, eu estou deprimido. Então, avoir le cafard. Vamos ver. J'aime grammaire, revés en fesca, c'est bon pour étudier français, français. Oui, Cléber, c'est très bon cette grammaire. Très bien. Pour parler correctement le français. D'accord, Célie, j'ai besoin de botrer, très bien. Depois, aqui, olha, avoir letras, avoir, le traque. É o sentido de a pessoa estar nervosa, estar com receio, com medo. Então, c'est normal, c'est normal, d'avoir le traque. C'est normal, d'avoir le traque. é normal a gente estar nervoso, né? Por exemplo, se você for falar em público, ah, je le traque, je le traque. D'accord? E, depois, aqui, eu coloquei para vocês, avoir voar en panne de sens. O que é isso? É a nossa pane seca, quando você fica sem combustível no carro, o carro para, em francês, é avoir en panne de sens. E sens, em francês, é gasolina, tá bom? Então, avoir un panne de sens. Vocês falam, ah, j'ai eu une panne de sens. Então, eu tive uma pane seca. Ó, j'ai eu en panne de sens. Então, não se esqueçam, se vier na França para alugar um carro, tem que ver se ele é essense ou gasol. Gasol é o diesel, né, o outro combustível. E o essense é a gasolina, tá bom? Não entendi, avoir le cafard. Cafar no bar. Então, é isso que eu estava falando, Maria Elisabeth. Cafar é barata. Quando você faz, a gente perde a cafar, eu tenho medo de barar. Mas a expressão avoir le cafard significa que você está triste, que você está deprimida. Ah, j'ai eu le cafard. Isso é bizarro, né? Sério, é que isso passou. Depois, uma que eu acho que vocês não têm problema com isso. Vamos lá ver. que é navuapapamron. 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 significa que você não tem nenhum tostão. Então, quando você fala assim, désolé, désolé, mas je navuapapamron. E aqui, deixa eu corrigir aqui para vocês. Corrigir também no material, gente. Aqui vai ser navuapamron. Porque quando a gente tem o verbo no infinitivo, fazendo a negação, o ne e o par, eles vêm juntos na frente do verbo. Combustível, essência, gasolina. gasolina. Ou e gasolina, essência, gasolina. Exatamente. De acordo? Navuapamron. Não tem nenhuma moedinha. Porque o ron é moeda, né? Então, não tem nenhuma moedinha. Nepavuapamron. Então, désolé, mergêne, parron, tem um tostão. E aí, uma outra, que quem mora na França deve ouvir muito. O Canadá, o sinespano, ele, de imagina, que é anavoar a si. Anavoar a si. Existe, no mesmo sentido, que é anavoar mar. Quando você fala assim, já deu, sabe? Já deu, eu cansei de esperar. Então, você fala assim, jonesse datango. jonesse datango. Então, cansei de esperar. Ou você pode falar, jonesse datango. ou se alguém está te amolando, não, não, jonesse mar. Então, chega. E aí, tem uma outra, que é, mas essa daqui, que eu vou dar agora, gente, não é para ser usada por pessoas, só é muito nos amigos, assim, porque ela é mais grosseira e significa a mesma coisa, que é anavoar ralebole. Então, j'ai ralebole. Jané ralebole. Então, no sentido, ó, já deu, acabou. Então, essa daqui, jonesse ralebole, vocês vão usar só com quem é muito íntimo, tá? Que é bem familiar, é grosseiro falar isso com as outras pessoas, tá? Mas aí, com a, olha, o coronel está perguntando se tem muita diferença entre o francês e o francês comparado com outros países. Na verdade, é assim, é quase um palavrão, Cléber, é o francês, a França, da Suíça, da Bélgica, é bem parecido, tá? Sotaque, tudo. Agora, do Canadá é diferente, ele é mais aberto e da África também é diferente. Tem vários países da África que falam francês, aí o francês o sotaque é diferente, tá bom? Mas é compreensível. No Canadá, eles me estudam um pouco em inglês, mas é compreensível. Hum, Ana, vou armar. Oui, Cléber, ensina a gente uns... Não, 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 pá de tudo. Então, até aqui foram as expressões com o verbo avoar. Claro que tem outras, né, gente? Eu fiz uma apanhada pra vocês. Que nem agora, eu vou dar do verbo metra, que tem um monte também, né? E não são todas, são algumas. Vocês têm com o verbo prendre, vocês têm com o verbo être, então assim vai, né? Quanta coisa com a voar. Então, Júlio, e nem, não tá tudo aqui. Eu fiz uma, uma geral, né? D'accord? Très bien. Deixa eu ler essa turma aqui do Facebook, tem alguma, alguma coisa pra falar. Pas de doutes? Três bem, não tem de doutes. Grégory, super. Vocês fazem um muito bom trabalho, chale madame. Obrigada, Grégory. Obrigada, Não, eu moro no Brasil. Grégory, eu moro no Brasil. Eu já visito a França, mas eu não moro no Brasil. Não. Então, maître, alô? Alô, mas a expressão vai clavar maître. Expressões com o verbo maître. Vamos lá. Vamos lá. Maître, tem bastante também. Então, a primeira, olha. Maître en doute. Aqui, tem várias expressões que são bem parecidas com o português, que é colocar em dúvida. E eu pus um exemplo. No pouvão, no pouvão, donc, nós podemos, então, mettre en doute, mettre en doute, se que eu vou dito. Então, nós podemos colocar em dúvida, nós podemos, então, colocar em dúvida o que você falou, tá? Poliane, Isabela, não é muito parecido com o da Suíça, não. Moro na Suíça, até dá uma boa parte dos... Ah, os números, os números não tem nada a ver. Mas o sotaque, não, não, também não tem nada a ver, né? É quando você chega nos 70, 80, 90 que muda, mas o resto, tudo é bom. Sim, dá para se ver em qualquer lugar. Québécois, avec mettre, mettre um braço dans le lourdeur. Alors, qu'est-ce que c'est, Annelie, mettre um braço dans le lourdeur? Essa não conhecia. Mettre um braço dans le lourdeur. Qu'est-ce que c'est, Annelie? Qu'est-ce que ça veut dire? expulsions. Je suis curieuse, Annelie. Bonsoir, Gaulle, que ça va? Je vais bien vous. Olha, Annelie, vou deixar aqui para você me falar o que que é isso, D'accord? Depois, gente, mettre en relief. Mettre en relief significa realçar, destacar. Ah, olha aí, mettre un bras dans la lourdeur, entrar numa fria. Olha, situação que você não consegue sair, que legal! Olha, gente, essa eu não conhecia. Entrar numa fria. Legal isso daí, Gostei. Donc, alors, qui, 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 e depois. O donc, então, na conclusão. E o alors, é quando você está começando. Alors, je pense que... Alors, que ce que vous pouvez me dire, mas se você quiser, tem o vídeo que eu fiz no canal do YouTube que tem a donc, a lourdeur, com várias diferenças. Lourdeur. Ah, torder! Ah, d'accord. Tordeur. De tordre? De tordre, c'est ça? Tordre. Deve ser isso. Então, mettre un relief et reelsar. E aí, eu escrevi uma frase minha longa aqui. Pour répondre, pour répondre à vos questions, je voudrais mettre un relief certaines choses. Então, para responder às suas questões, eu gostaria de realçar algumas coisas. Eu queria destacar algumas coisas. Mainfic, Glauco. Que maravilha! nunca tinha acompanhado as suas aulas. Ah, d'accord. Jamais. Donc, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut, ça peut. Depois, uma expressão, mettre de côté. Mettre de côté. Mettre de côté, gente, tem assim, colocar de lado, literal, né? Mas, também, por exemplo, nous devons parfois mettre de côté notre propre opinion. Então, nós devemos, às vezes, colocar de lado a nossa própria opinião. Então, aqui é métrica de côté. Mas, também, tem o sentido de guardar dinheiro, economizar. Então, il faut mettre il faut mettre un peu d'argent de côté. Então, il faut significa é necessário, é preciso separar, economizar um pouco de dinheiro. Ou colocar de lado, né? Economizar um pouco de dinheiro, deixar um pouco de lado, né? De dinheiro. Então, não existe de economizar mesmo, tá bom? Uma outra, mettre. Esse aqui é as mamães que falam, né? Bastante. Como, por exemplo, mettre la table. Mettre la table é no sentido de você de você arrumar de você arrumar a mesa para o almoço, arrumar a mesa para o jantar. Então, é mettre la table. Ou também tem mettre le couvert, que tem o mesmo sentido, tá? Arrumar a mesa. Então, françoise, me la table, s'il te plait. françoise, me la table, s'il te plait. Então, por favor, arruma a mesa, né? No sentido de arrumar os pratos e tudo. Arjan é dinheiro? Sim, é claro. Arjan pode ser dinheiro e pode ser prata, tá? Quando você fala monarjan, j'ai, ganhar beaucoup d'argent, você tá falando de dinheiro. Mas se você fala assim, in bag an argent, então, um anel de prato, d'accord? Mettre au courant. Mettre au courant. Agora, o mettre au courant é no sentido de te deixar par de um assunto, te informar sobre alguma coisa. Je voudrais juste... Je voudrais juste te mettre au courant. Então, seria... Ah, eu queria somente te deixar à par. Queria somente te informar. Deixar à par e te informar. D'accord? Mettre au courant. Ou então, você pode assim, você pode me informar sobre um assunto que você tá querendo saber? Tu peux me mettre au courant, né? Depois, mettre au courant. Esse aqui é bem parecido, né? Mettre au courant. Encerrar, né? Il faut absolument... mettre au courant. Mettre au courant. Mettre au courant. À sept histoires. Então, é absolutamente necessário encerrar essa história. Colocar um fim nessa história. Então, mettre au courant. D'accord? Depois, nós temos mettre au courant. Mettre au courant. É no sentido de implementar alguma coisa, né? Colocar em movimento, né? Sette entreprise. a été la première à mettre en oeuvre ce système. Então, seria essa empresa foi a primeira a implementar esse sistema. Ou a começar a usar esse sistema. Tá bom? Então, mettre au courant. Depois, nós temos mettre au courant. Mettre au courant. Aí, mettre au courant, é uma pessoa que trabalha com cinema, né? Teatro. Gente, todas essas frases aqui tá no material de vocês. Não precisa nem copiar. É só baixar o material aí. Certo? Pois, mettre en scène. Aí, vocês têm on devrait mettre en scène cette pièce. Ou seja, a gente deveria encenar esta peça. Pies, nesse caso, seria peça de teatro. Tá bom? Como faço para baixar o material. Maria Elizabeth, tem aqui nos comentários, a Camila vai colocar de novo o link para você clicar, escrever seu e-mail, daí você recebe o material. Toda aula nossa tem esse material que vocês recebem para vocês imprimirem e para poder guardar com vocês. Tá? Inclusive, das aulas anteriores também, quem não recebeu ainda, escreve para o suporte arroba quero falar francês ponto com ponto BR que daí a gente manda. Glauco, recebe no seu e-mail, né Camila? Recebe no e-mail, né? Você ajuda aí cá, por favor. Essas partes, ó, isso é ensinável, viu? Esses detalhes de tecnologia já é outro esquema, é outra coisa. então, que seria ensinar, depois, essa, vocês conhecem, Métro, Saman, Offe, Métro, Saman, Offe, quem tá, ó, tá aí de novo, olha, quem perguntou, a Camila colocou aqui o link do material, clica aí, gente, pra vocês poderem baixar o material. Então, Métro, Saman, é colocar sua mão no fogo, e é no mesmo sentido que a gente usa em português. Então, assim, eu não vou colocar minha mão no fogo por causa disso é dele, não, né? Então, olha, te met a mão, Fe, 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 por ela. Você coloca sua mão no fogo por ela, né? Então, Métro, Saman, Offe. Outro de mão também, ó, Métro, la main, a la patte. Também é uma expressão que a gente tem aqui, que é colocar a mão na massa, no sentido de ajudar. Métro, sim, Fim, Poliana, por colocar. Métro, tá? Se for só o verbo, sem a expressão. Deixa eu ver aqui, Giuseppe, salut. Tá. Então, é isso, Poliana, por colocar. Você pode falar assim, onde você colocou minha blusa? Ou você fala assim, eu coloquei minha blusa em cima da mesa. Je mets ma blusa sur la table. Tá bom? Eu mets o livro sur a table. Eu coloco o livro na mesa. Então, mettre a mão na pate, on deve todos mettre a mão na mão na pate. Então, nós devemos todos colocar a mão na massa. Principalmente, em cima da mão na pate. Depois, outro que a gente tem aqui, Mettre la puce à l'oreille. é bem parecido, que é a pulga atrás da orelha, né? Então, colocar a pulga atrás da orelha, no pé da letra, né? Mas aí, ó, depois, depois, cê que ele a declarado, Então, depois do que ele declarou, a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha, tá? Só que em francês a formação é um pouquinho diferente, mas é o mesmo significado. Ah, eu tô com a pulga atrás da orelha, tá? Depois uma outra, tá acabando, né, gente? Não todas, mas as que eu escolhi. Que é, mettre son grand de celle. Então, ao pé da letra seria colocar seu grão de sal, mas não significa isso. Significa meter a colher, meter o bedelho. Então, ó, ela adora meter a colher, ela adora meter o bedelho, né? Depois um outro que ninguém gosta, mettre à la porte. Mettre à la porte significa ser mandado embora do serviço. Então, l'entreprise vai fermer e eles vão mettre todos à la porte. Então, a empresa vai fechar e vão mandar todos embora, né? Nesse sentido. O que mais? Depois a gente tem... Essa é engraçada. Para nós, seria colocar o próprio dedo no olho, né? Mas é no sentido da pessoa se enganar muito. Quando você fala, ah, ele se met o dedo no olho, é porque a pessoa está se enganando redondamente. Então, se ele pensa... Ele pensa que ele me engana, se ele pensa que ele me engana, se ele pensa que ele me engana, Se ele pensa que ele me engana, é ele que está se enganando muito, né? Ele que está errado, certo? Agora, aqui a gente usa bastante. Se mettre... Dans la peau... De quelqu'un. Se mettre dans la peau de quelqu'un. Então, se colocar no lugar do outro, na pele do outro, né? Peau e pele. Então, eu sei que ele é difícil de se meter... Dans la peau de n'autre personne. Então, eu sei que é difícil se pôr no lugar do outro. Ou se colocar na pele de uma outra pessoa. Não chegou material no meu e-mail, Camila. Lá, Camila. Queria entrar no seu curso de francês para iniciantes. Jefferson, a Camila vai colocar o link aí pra você. Tá cor? Pra você ver as condições tudo certinho. Tá cor? Rabia. E agora, a última, gente. Que é uma bonitinha diferente. Que não tem em português. Igual, não. Eu vou colocar aqui e vamos ver quem sabe. Vamos ver quem conhece. A Nelly não vale. A Nelly não vai. Se mettre... Nem a Leandra. A Leandra é a menina conhecida. Se mettre sur 131. Se mettre sur 131. O que vocês acham que significa isso? Hein? Hein, gente? Se mettre sur 131. Que a página para o Leandra não abre o segmento de... Inclui o link do e-mail. Ah, olha aí. O Sérgio tá falando que ele não conseguiu, Camila. Mas ela já colocou de novo aqui o link pra você, Sérgio. Qualquer coisa, escreve pra suporte. Arroba. Querofalarfrancês.com.br No finalzinho da aula, eu coloco aqui na lousa. Pra quem não conseguiu agora, escreve lá pra gente. A gente manda. Tá bom? Então, gente. O que vocês acham que é? Semetra, silson, cantean. Colocar no seu 31. O que que acha? O que que conhece aí? Itubera, cocô. Merci, Romeu. Merci. Então, olha. Pra quem não sabe, ou... Imagina que a maioria não sabe. Significa dizer que você está vestido a rigor, muito elegante. Então, ó. Tinevapá. Ou seja, você não vai se vestir de maneira... Traz de rigor, ou de uma maneira muito elegante. Ou então, se você vê uma pessoa vestida de uma maneira muito elegante, você fala assim... Ou seja, ele está muito elegante. Então, essa foi a última que eu dei hoje. Tem bastante, hein? Tem um monte aí pra vocês. Então, ó. Quem não recebeu o material, tá aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Sempre que vocês quiserem entrar em contato com a gente, pra saber alguma informação sobre os cursos, qualquer coisa, hein, gente? Suporte, arroba, quero falar francês, tudo junto, ponto com, ponto BR. E aí, a gente manda o material, manda a informação. Eu quero este material, por favor. Então, Maria Elisabeth, escreve aqui, ó. Suporte, arroba, quero falar francês, ponto com, ponto BR. Que as meninas mandam pra você, tá cor? É só pedir, ó. Quero o material da última aula. Excelente, merci, de rien, Itamar. Que bom que você gostou. E aí, turma? Deixa eu pôr minha cadeira aqui pra sentar um pouquinho. Pra conversar. Dei que vocês têm alguma dúvida. Se vocês gostaram. Então, gostaram do material de hoje? Então, quem não assistiu as aulas anteriores, tá tudo gravado no YouTube, tá? Fizemos aula de verbo no presente. Fizemos aulas de verbos auxiliares e semi-auxiliares semana passada. Tem aula de música, tudo lá. Que bom, Maria Elisabeth, que você gostou. Fiquei feliz. E amanhã nós temos aula ao vivo de novo. De nada, Ana Carolina. Amanhã vai ser música. D'accord? Amanhã nós vamos ver uma música. Pra sair um pouquinho da gramática. Porque tem sido gramática uma atrás da outra, né? D'accord? Très bien, Rosa. Gostou? Tem muita coisa, né? Depois, se vocês quiserem, eu faço uma só do verbo prendre. Que tem um monte de expressão. E do verbo ético ou de um outro verbo pra vocês. Je sais que é difficile ou que l'est. Je sais que l'est difficile. Ou não. Não. Ça dépend. Não. Depende, Sônia. Eu sei que é très difficile. Je sais que l'est très difficile. L'est français. Aí é ok. Tá? Aí é ok. Stromae, Carolina. Oui. Atendendo a pedidos, amanhã vai ser uma música do Stromae. D'accord? Merci, João Gabriel. Então, Ana Carolina, amanhã a aula é mais cedo. Amanhã a aula é às sete horas da noite. D'accord? Merci, Ana Barbosa. Merci. A Mara Rejane. Mara Rejane. D'accord? Então, ó. Bonsoir, Diogo. Espero todos vocês amanhã, às sete horas da noite, com a música do Stromae. D'accord? Donc, à demain, meus amis. Bonsoir à tout le monde. Soignez-vous e restez chez vous. D'accord? Bisous à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada